Abre a janela, oh querida Venha vê-lo no ar cor de prata Venha ouvir o som deste meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é teu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre meu caminho Eu sereno nas folhas das matas Como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora no teu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Vai ensinar quem não sabe viver Vai ensinar quem não sabe viver E quem falta com o tempo vai se arrepender E quem falta com o tempo vai ser Obrigado.